Faltando três meses para o Natal, os moradores de rodeio se empenham na criação das peças recicláveis que vão decorar a cidade. A ideia de fazer uma decoração sustentável veio da cidade vizinha, Timbó. A gente foi em agosto fazer a oficina na cidade de Timbó para aprender como trabalhar com a garafa pet e como a gente podia montar a oficina, tudo, porque a gente não tinha ideia. No começo a gente achava de cortar a pet com a tesoura, daí a gente viu da maneira de fazer com o estilete e usar as braçadeiras para fechar e conhecer toda a parte do processo de pintura, tudo, como eles fazem lá. Assim que a proposta foi lançada, os moradores de rodeio se prontificaram em ajudar. Uns colaboraram no Andos Materiais e outros contribuem na produção da decoração. Todas as terças e quintas-feiras, dona Érica, de 79 anos, vem ajudar voluntariamente na oficina. É um prazer para mim, muito gostoso. É um orgulho para a senhora. Um orgulho e muito, muito orgulhosa eu fico que me convidaram. Todos os materiais recicláveis são transformados em obra de arte, desde a garrafa de refrigerante até a embalagem do amaciante é reaproveitada. Em setembro a gente começou com uma campanha de conscientização das garrafas pet nas escolas. Primeiramente a gente fez uma conscientização com uma comunidade. A gente chamou a comunidade para uma reunião, fez a conscientização e todo mundo gostou da ideia e todo mundo abraçou. E quem aprova também essa iniciativa sustentável é o prefeito da cidade. O governo federal, o governo do estado, cada vez passam mais responsabilidades para a prefeitura, então cada vez mais os prefeitos têm que ser criativos em todas as áreas. Na saúde é dessa forma, na educação também, em obras também e na área da cultura e do turismo. Agora fica a expectativa de ver a decoração pronta. A inauguração está prevista para o dia 24 de novembro. Legenda Adriana Zanotto